Olá, meu nome é Luísa Gomes Ferreira, eu sou da Escola Estadual Dom Constantino Livres e vim recitar o meu cordel, que tem por tema Alagoas, meu lar. E começa assim, localizado no Nordeste, um estado de litoral, a estrela radiosa, diz em seu hino oficial, nada melhor que um lugar rico de beleza natural, que chama a atenção por suas belas e muitas lagoas, é com orgulho que falo do estado de Alagoas. Alagoas tem Maceió como a capital, e é banhada pelo Oceano Atlântico, o que a torna mais especial, faz limite com Pernambuco, Sergipe e Bahia, é banhado pelo Rio São Francisco, visitar Alagoas, quem não gostaria, afinal sua beleza, com clareza podemos ver, sorte daquele que pôde Alagoas conhecer. Nossa bandeira apresenta símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade. Olha só como a bandeira nos representa de verdade. E não vamos esquecer de falar sobre o brasão, criado em 1964 pelo professor Theo Brandão, que mostra as principais economias, que é a cana-de-açúcar e o algodão. No brasão podemos ver vilas que deram origem ao estado, Vila de Alagoas, Penedo e a Vila Porto Calvo, e os peixes que servem para os maiores lagos representar, Mundau, Maguaba e a Lagoa de Jequiá. E não vamos esquecer que ainda tem a estrela, que lembra a tradição brasileira, pois é no Brasil que o estado está. Com referências incríveis que prendem nossos olhares, parabenizam o grande líder que foi o Zumbi dos Palmares, utilizou de sua coragem para buscar uma solução. Graças a sua luta pelo fim da escravidão, o líder Quilambola ganhou respeito e admiração. E Marechal Deodoro, um alagoano inteligente. Não é à toa que no Brasil foi o primeiro presidente. Tem o cantor Djavan e o jogador Zagalo. E outros alagoanos que também se deixa caro, como Ledo Ivo, Arriete Villela e Graciliano Ramos. E outros que surgiram no decorrer dos anos. Se está o nome de todos, não vai dar tempo não. Mas faço um agradecimento de todo o coração. A vocês alagoanos que no decorrer dos anos deram orgulho à nossa nação. Mostrando que Alagoas, além de belas lagoas, possuem uma bela tradição. E obrigado Alagoas, tu és um lugar de encanto. Sou feliz por ser desse canto, pois é belo este lugar. Estado com 102 cidades, terá muita felicidade se um dia vier pra cá. Agradeço a Alagoas por fazer com que não seja à toa que eu te chame de meu lar.